Olá crianças, sou o professor João. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês uma história mágica. A história que eu vou contar hoje é a coroa do rei. É uma história francesa que foi adaptada para o nosso idioma. Vamos conhecer? Era uma vez um rei que adorava sua coroa. Ela era magnífica. Ele colocava a coroa na cabeça e fazia tudo com ela. Passeava, comia, pescava, às vezes até dormir com a coroa ele dormia. Certo dia a coroa desapareceu. O rei ficou muito triste. Procurou em todos os lugares do castelo, mas não a encontrou. Até ajuda ele pediu para as pessoas, mas ninguém encontrava sua coroa. Muito triste e também desesperado, o rei então decidiu sair pelo reino à procura de sua coroa. Ao avançar pelo caminho, o rei avistou um lago e no lago tinha um pato. O rei aproximou-se do pato e disse, Bom dia, pato. Minha coroa desapareceu. Você sabe onde ela está? Infelizmente não, majestade. Não sei onde sua coroa está. Mas vi a raposa muito apressada correndo para sua toca com um objeto brilhante. Talvez seja sua coroa, mas eu não posso garantir. Falou o pato. O rei agradeceu e partiu em direção à toca da raposa. Mas no caminho, o rei percebeu que tinha um animal astuto lhe observando atrás das árvores. Era a raposa. O rei aproximou-se e disse, Bom dia. Saiba que eu estou aqui, mas essa não é uma visita de cortesia. Estou quase certo que você pegou minha coroa. Ordeno que devolva. A raposa baixou suas orelhas e, muito envergonhada do que tinha feito, falou, Sim, majestade, Foi eu que roubei sua coroa. Mas, infelizmente, não tive tempo de guardá-la na minha toca. Um pássaro aproximou-se, pegou a coroa com seu bico e saiu voando. O rei, ainda muito triste, partiu em direção ao ninho do pássaro. O pássaro, avistando o rei do alto do seu ninho, foi ao seu encontro. E o rei, então disse, Bom dia, pássaro. Peço-lhe que devolva minha coroa que você roubou da raposa. Queria muito devolver sua coroa, mas ela era muito pesada e caiu no galinheiro. Ouvindo isto, o rei saiu em direção ao galinheiro. Chegando no galinheiro, o rei avistou uma galinha. Aproximou-se e disse, Bom dia, senhora galinha. Fiquei sabendo que minha coroa caiu sem querer no seu galinheiro. Peço que me diga onde ela está. A galinha respondeu. Sua coroa foi levada por uma rajada de vento. Caiu no mar. Então o rei partiu para o mar. Já que é assim, vou percorrer o mundo em busca de minha coroa. O rei entrou em um navio e navegou, 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 navegou em busca de sua coroa. De repente, uma tempestade caiu e o mastro do navio se rompeu, transformando o navio em um barquinho. Mas o rei continuou navegando. navegou, navegou, navegou e navegou. Logo a tempestade se acalmou e no céu apareceram várias estrelas. O rei reconstruiu o barco e fez uma cabine, onde podia comer e dormir protegido. E continuou navegando. navegou, 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 navegou por vários dias, até que chegou a uma ilha desconhecida. Que sorte, talvez aqui encontre minha coroa. Então o rei desceu do barco e andou, andou e avistou uma cabana. O rei se aproximou da cabana, bateu na porta, chamou, mas ninguém respondia. Ele então continuou andando em torno da cabana, até que avistou uma janela. O rei olhou pela janela e viu uma caixa na sala da cabana. Pulou a janela, aproximou-se da caixa e imaginou. Será que tem vários doces dentro dessa caixa? Mas para sua surpresa, o que tinha mesmo dentro da caixa, era sua coroa. Fim, essa foi a história de hoje. Espero que todos tenham gostado.